Eu quero jogar um jogo. Ele quer brincar. Alguém me ajuda! Nesta quarta... Ele desafiou você. O que você quer? Eu quero jogar um jogo. A armadilha está pronta. As pistas escondidas. E o tempo está se esgotando. Que pressa! Viver ou morrer? Isso é... Jogos Mortais 2 Vai haver sangue. Nesta quarta... Logo após Ribeirão do Tempo... Não esqueça o seu... Cala essa porta! Na Super Tela O jogo acabou.